Fala galera, saudações Jumbro Negras, isso aqui é Flamengo, semana boa, a gente voltando a sorrir, voltando a ficar feliz. Você que está chegando aí, se inscreve no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Então vamos falar de coisa séria, primeiramente lembrando vocês que esse vídeo especialmente hoje é um patrocínio da Oxygen, vocês encontram aí o cupom PAPA também da Oxygen para vocês comprarem bonéis aqui como esse aqui, rubro negro, que eles fizeram especialmente aqui para o canal e o link vai estar aí na descrição da Oxygen e tem também no Instagram. E a notícia urgente que a gente traz aqui, já estava com o vídeo gravado, tem uma notícia urgente do resultado do exame feito no joelho direito do nosso meia Diego, foi que constatou realmente uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito, tá? Do jogador Diego Ribas e com isso ele não joga o jogo agora contra a Ponte Preta amanhã, ele não viaja, ele não joga contra a Ponte Preta e também não joga no domingo contra o Internacional no Maracanã, né? Desfalque aí para o Flamengo, ele fica em tratamento e só deve retornar, só deve retornar no jogo de volta contra a Ponte Preta na quarta-feira que vem, na outra quarta, ou seja, Diego então lesionado e fora de duas partidas do Flamengo, pelo menos duas partidas do Flamengo. Vamos começar o vídeo dando os parabéns aos dois ganhadores dos prêmios do Superchat, que são duas camisas oficiais do Flamengo, né? Fernanda Luíza Abrantes e Lucas Bulhões Libório, tá? Não esqueçam de mandar e-mail para o paparazoflamenguista.com. Meus parabéns, tá? Assim que eu receber tudo aqui, hoje é feriado, mas assim que puder eu estou mandando e aí a gente vai ficar em contato, eu vou mandar o rastreio para vocês acompanharem o envio, se for no Rio de Janeiro, a gente marca um encontro para você receber em mãos o prêmio do paparazzo rubro-negro. Então vamos lá, vamos falar de Flamengo, mas eu queria antes dar um recado, cara. Comentarista lá, de novo, né? De novo, andou falando besteira e falou uma coisa que me afeta muito. Afeta meus amigos, Verne Casagrande, Diogo Dantas, tantos repórteres, tantos setoristas, que são pessoas de bem, pessoas que fazem um trabalho bacana, que cobrem o Flamengo. Alguns gostam deles, outros não, mas são caras trabalhadores que estão batalhando no seu dia a dia. Hoje, o comentarista lá, mais uma vez, falou besteira, né? E dessa vez ele foi receber uma resposta da própria Sport TV, na hora, no ar. Que resposta, que porrada. E aí o que acontece? Ele falou que, primeiro ele começou a reclamar da questão do ônibus e tudo mais, e falando mal do Vinícius Castro, que é o setorista do UOL, que ele teria falado da questão do ônibus do Flamengo, e aí dizendo que o Flamengo, que a troca do ônibus foi pedido dos jogadores, porque o jogador não quer andar com o ônibus com as marcas do Flamengo, com o escudo do Flamengo e tal, para não tomar pedrada e tudo mais. Aí ele pegou e falou assim, que os setoristas, essa profissão de setorista de futebol está muito prostituída, ou seja, que publicam qualquer coisa em troca de visualização, de venda de jornal e tudo mais, querendo falar mal dos caras. Mas no momento que ele pega mais pesado, é o seguinte, é quando ele age com preconceito ao falar da profissão de setorista, dizendo que eles almejam um dia chegarem em alguma posição maior, e que eles ganham muito mal. Setorista ganha mal, e que ele almeja um dia ganhar muito mais. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, quando eu cursei jornalismo na Universidade Gama Filho, o meu maior sonho era ser setorista de futebol, ter uma vida onde eu trabalhasse próximo aos jogadores, dentro do clube do Flamengo, eu queria cobrir o meu clube, que era o Flamengo, de forma imparcial até assim, se eu tiver, eu tive que trabalhar, eu trabalhei, eu trabalhei como setorista, cobrindo os jogos do Vasco, eu trabalhei como setorista em jogo do Botafogo, eu já cobri vários tipos de eventos, eventos de Rock in Rio e tudo mais, independente, eu era setorista, por um tempo eu fui setorista de Flamengo, mesmo sendo flamenguista, eu fui setorista de Flamengo. Agi sempre de forma muito imparcial, quando tinha que bater, eu batia, independente disso, ganhava mal, ganhava bem, eu acho que isso é um preconceito danado, porque o sonho de muita gente é se tornar setorista. Então, muitos desses garotos que estão começando a cursar jornalismo, o maior sonho da vida dele é ser um Vene Casagrande, é ser um Diogo Dantas, é ser um setorista de clube. E você que reclama de preconceito, agiu com preconceito danado. Nem todo setorista quer se tornar um apresentador ou um narrador. Tem muitos setoristas que é muito felizes fazendo o que faz. É a mesma coisa que você pegar e falar que a minha mãe, que é professora, ela almeja ser diretora. Não, ela quis ser professora a vida inteira. Ela ganha mal, é problema dela. Não é você que tem que decidir se ela ganha mal ou ganha bem. Então, mais uma vez, bem feito, a Sport TV emitiu uma nota, detonando o apresentador, o comentarista no caso, e o André Rizek estava lendo ali a nota oficial da Sport TV. O mais engraçado é que na hora que o comentarista lá está falando, a cara do Rizek e os dois que estavam ali, o Kleber Machado e, se não me engano, o Luiz Roberto, concordando, mas assim, daquele jeito assim, tipo aquela cara de poucos amigos, né? Aí, o que acontece? Eles leram a nota, o Rizek leu a nota oficial, que no caso, criticava os comentários do comentarista, mas falavam que ele tinha direito a livre, não tinha censura, que ele tinha direito a falar o que ele quisesse, mas que não era um posicionamento da Sport TV falar mal dos setoristas, até porque eles tinham mais de 30 repórteres que cobriam futebol trabalhando dentro da emissora. É, rapaz, o dia está chegando, hein? Cuidado. Galera, você gostou desse escudo que está aqui atrás? Esse escudo do Flamengo? É o escudo da escudoarte.com.br, tá? Eles enviam para a casa de vocês e vocês também têm o desconto do Paparazzo Rubro Negro. É só falar com eles que eles te dão o desconto. Escudoarte.com.br ou arroba escudoarte no Instagram, tá? Eles enviam também para vocês, assim como a Oxygen, tá? Que estão aí hoje patrocinando esse vídeo para vocês. Então vamos falar aqui de coisa interessante. Eu tinha separado alguns temas para falar. O Gun, quem é Gun, né? Para falar alguma coisa do Flamengo. O Gun veio reclamar da arbitragem, dizendo que se o pênalti fosse para o Flamengo ou para o Corinthians, eles marcavam. Rapaz, parece que você não tem acompanhado muitos jogos do Flamengo, não, né? Os caras marcando o pênalti e expulsando o Everton Ribeiro. Mas como fala besteira, né? Como fala besteira. Vamos para o próximo tópico, porque... Quem é Gun para falar do Flamengo, né, rapaz? Quem é Gun para falar do Flamengo? O próximo tema que eu separei para vocês é da questão da torcida do Flamengo não ter direito a ingressos. Não pode ir ao jogo contra a Ponte Preta. Eu queria ir em Campinas amanhã, mas eu não posso ir, porque até posso prejudicar o Flamengo. Vai que eu vou, posto algum vídeo, posto alguma coisa, e aí causa algum problema para o Flamengo. Bem, a torcida do Flamengo não vai ter direito a ingressos no jogo contra a Ponte Preta. E é um problema da própria Ponte Preta, tá? A punição foi devida à invasão de campo na penúltima rodada do Brasileirão 2017. E aí acaba que essa punição atrapalha a torcida do Flamengo. No jogo de volta, né, no jogo de volta, que é no dia 10 de maio, a gente vai, acho que às 7h30 da noite, se não me engano, a gente vai ter direito a apenas torcida única também. Eles não podem trazer ninguém. Então o Maracanã lotado, se Deus quiser, vai ser muito legal, hein? O Maracanã todo rubro-negro. Nas oitavas de final da Copa do Brasil, contra a Ponte Preta, o jogo de volta. Lembrando que hoje, né, às 3h da tarde, tem o jogo, o Flamengo ganhou o primeiro jogo fora de casa, e agora, ganhou de 2x1 do Corinthians, e agora tem o jogo de volta, né, da Copa do Brasil Sub-20. Flamengo e Corinthians na Gávea. São apenas 330 entradas, no caso, gratuitas. São apenas 330 pessoas vão poder entrar no estádio da Gávea, porque ele está com uma limitação, né? Não tem muita, não pode entrar muita gente nele. Tem ainda que passar por algumas obras. E são 330 rubro-negros e apenas 100 corintianos, tá? Então são 430 lugares voltados para o pessoal que vai entrar ali pela parte da arquibancada. Então não tem muita vaga, não adianta também ir todo mundo arrumar confusão. O Flamengo já avisou antes. São apenas 330 lugares para flamenguistas. Agora sim, vamos falar do Fernando Rubeiro, treinador espanhol, que está aqui no Rio de Janeiro, e aí já começaram as especulações, e que eu e o Deco, nosso querido amigo Deco, que vai ter live hoje às 9 da noite, que eu vou participar no canal dele, Deco SRN. Então já se inscrevam lá no Deco SRN. Eu e ele, a gente tinha falado para vocês que não tinha nada, que a gente tinha conversado com os nossos amigos setoristas, e que também não tinha nada com relação ao Fernando Rubeiro. E agora está confirmado, né? O próprio Fernando Rubeiro deu uma entrevista para a Fox Sports e falou o seguinte, não, não tenho reunião nenhuma agendada com o Flamengo. É importante que tenhamos respeito pelos outros. A mim, não gostaria que se houvesse um técnico trabalhando no clube e o clube esteja conversando com outra pessoa. Obviamente, sabemos como é o futebol. com muitas mudanças constantes, mas temos que ter respeito com os profissionais que estão lá. Então, ele descartando, a gente tinha passado para vocês que ele tinha vindo para uma palestra, né? Eu e Deco tínhamos trazido para vocês que a situação era uma palestra, na verdade, que ele vinha resolver aqui. Falando em palestra, tem o Palestra Itália lá, né? O Palmeiras, eles estão falando que já teria contratado o Paolo Guerreiro. muita gente aí no YouTube e no Twitter e tudo mais botando o Paolo Guerreiro com a camisa do Palmeiras. Eu já falei aqui que o Paolo Guerreiro em São Paulo já teve uma identificação grande com o Corinthians, já foi campeão mundial pelo Corinthians. Ele não iria jogar no maior rival Palmeiras. Eu duvido, acho muito difícil o Paolo Guerreiro jogar no maior rival Palmeiras. Pensando nisso, eu já tinha falado para vocês também que eu achava que o Flamengo está só aguardando a informação que a gente tem. O Flamengo está só aguardando o posicionamento, na verdade, o julgamento, o qual o Guerreiro viajou, inclusive, já lá para a Suíça. O julgamento agora é dia 3, bem cedinho, porque lá são 5 horas antes daqui. Então, quando lá for meio-dia, aqui são 7 da manhã. Então, o julgamento vai ser, na verdade, bem de madrugada aqui. A gente, no meio da madrugada, vai estar podendo acompanhar o julgamento do Paolo Guerreiro. Independente disso, o Flamengo aguarda essa situação para definir se renova até o final do ano com a possibilidade de ampliação por mais um ano e meio. Eles querem um pouco mais, eles querem dois ou três anos. Tem a questão de aumento, mas o Flamengo, o Flamengo, a gente tem uma nova informação. O Flamengo estuda, no caso, a renovação do Guerreiro com o aumento salarial e promete cobrir a oferta dos rivais. Então, a informação que chega é essa. O Flamengo quer a renovação até dezembro, como um caminho inicial, antes da eleição presidencial, até para poder resolver tudo direitinho, a próxima gestão poder resolver e depois permitir que um vínculo mais longo se dê no restante, no caso, para o restante do tempo. Então, essa poderia ser até uma extensão automática por até dois anos. Vamos ver como é que vai ser. Mas eles querem muito fazer essa renovação até o final do ano. É um interesse grande do Flamengo fazer isso. E foi avisado... Tem aqui a questão... O Vene Casagrande falou com ele ontem no aeroporto. Ele falou que estou muito pronto, bem fisicamente, falando sobre jogar, inclusive, no próximo domingo, contra o Inter no Maracanã. Agora tem que resolver isso e quero voltar logo para estar com meus companheiros. Estou muito ansioso para esse jogo. Quero voltar logo. Ou seja, ele está ansioso já para o jogo contra o Inter. Quer cumprir o contrato dele, que vai até agosto. Então, é só a gente ter paciência. O Flamengo deve buscar. A cúpula do futebol do Flamengo entende que o jogador é peça indispensável. E aí o Flamengo já... A gente já sabe por informações que vão rolando aí. Inclusive, o próprio Jornal Extra já publicou o seguinte. Vou mostrar para vocês. O Rubro Negro deve fazer de tudo para manter o peruano que recebeu proposta do Palmeiras. A proposta do Palmeiras, ela realmente apareceu. O problema é o seguinte. O Flamengo não vai liberar. O Flamengo vai cobrir qualquer proposta salarial ou proposta de contratação do Paolo Guerreiro. Está certo, galera? E vamos falar em Zico. É, rapaz. O nosso galinho Zico, que lançou a cerveja dele recentemente. Zico Art Beer. Inclusive, também, um dos patrocinadores aqui do canal. Agradecer ao Galo pela confiança. Então, o Zico, lá no Esporte Interativo, falou sobre esse último jogo do Flamengo. E ele deu uma declaração aqui rápida sobre a questão do meio de campo do Flamengo. Ele falou o seguinte. Que ele, o Lucas Paquetá, tem mais mobilidade que o Diego. E o Everton Ribeiro também entrou muito bem jogando pelo lado. Jogando ali pela direita. Ele falou isso rapidamente. Achei muito importante. Porque foi o que a gente viu. O Paquetá num posicionamento, principalmente no segundo tempo, muito bom. Funcionando muito bem. O Paquetá arrebentou. O Paquetá, inclusive, nos desarmes de bola. Ele volta para desarmar. Ele ajuda o time. Ele vai, ele volta. Teve uma bola que ele ajudou a defesa do Flamengo. Foi incrível. Ele veio lá do ataque, correndo. Chegou para marcar o jogador antes do cruzamento. O jogador acabou errando o cruzamento. Fantástico. O Paquetá, impressionante. O Diego, o Zico, pelo visto, gostou do posicionamento novo do Diego. E do Everton Ribeiro também. Eu tinha elogiado. Teve gente que na hora criticou o que eu falei. Eu falei que o Everton Ribeiro estava bem. E a gente tem que parabenizar quando está tudo certo, quando está tudo bem. Ah, mas é o Ceará. Lembrando que o Ceará, o mesmo São Paulo, que contratou o Everton Cardoso, o São Paulo que vai melhorar, que não sei o quê. O São Paulo. O São Paulo foi lá, empatou 0x0. Então, o Flamengo meteu um sacode 3x0. Foi muito bem na partida. Ah, mas é o Ceará. Tudo bem. Vamos esperar, então. Vamos ver. Um passo após o outro. E quem sabe o Flamengo chega longe aí. Então, já que a gente estava falando do Zico, vou mostrar para vocês aí como é que foi o evento, o churrasco que o Zico fez para os assinantes do clube Zico Artbia. Zicoartbia.com.br, o clube de assinantes da cerveja artesanal do Galo. Agora com vocês, como é que foi lá? Encontrei o Zopilote, conversei com o Zico. Muito legal. Segue aí. Finalmente chegou o meu momento. Chegou o meu momento. companheiro, companheiro, companheiro. Com licença, eu devolvo o seu momento. É isso aí. Papito. Então, quem não conhece, quem dormiu ainda, já apareceu algumas vezes, esse é o Zopilote, galera, aí, ó. O seu momento de lazer. Você sabe qual foi a primeira coisa que eu ouvi quando eu tirei a máscara? O quê? A palavra, a primeira palavra que eu ouvi quando eu tirei a máscara. Põe. 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 Sensacional. Foi uma palavra pequena com três letras. Põe. Galera, o GDI, aí! Boa, Deku! Boa, Deku! Alemão! Beleza? Olha o papinho aí, galera. Olha o papinho aí. Boca cheia. Joguei muita bola com esse cara aqui, velho Isabel. Isabel, é verdade. Joga a bola, joga a bola. Agora não dá mais, pô. Todo operado. Agora acabou o copo, pô. Boa, cara. Vamos pra caramba. Acabou o copo. Boa, Deku! 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 Estão ouvindo vitórias por aí, estão sendo editados as vitórias por aí. O poder da edição é maravilhoso, né? É, é ótimo. A gente bota o que a gente quiser, eu não sei como parte mais de ganha. Ó, tá chegando o Marcos. Tá rolando a divulgação da cerveja do patrão, né? Tá ali, tá ali. Nossa, essa tá no gelo, hein? Toma o seu copinho. Pô, Azul Pilote, tô percebendo que você tem um tratamento especial, cara. A minha não tava nesse gelo todo. Olha a dele, a dele tá suando, cara. Não, não, não. A minha tá vazia, cara. Peraí, peraí. Que vacilo isso, o tratamento. Oi, tá da hora, hein? Nasce no Ceará, que vai acontecer isso. Pode fazer cara de sensualidade? Vai, vai, tá filmando já. Zopi, você dá pra um bom músico, hein? Caraca, de novo? Já dei uma vez, já duas, de novo, cara. O degustador de cerveja. Isso aqui é vinho, é champanhe, tá virando. Ele quer uma gota, mulher? Vai tudo, vai tudo. Opa, que isso? Vai, não, não. Não, não, não. Bia, soma ele é o nome desse. Quem conhece cerveja é assim, ó. Olha! Zopi, oite de arte bia tá chegando aí também, gente. Peraí, deixa eu ver se caiu tudo. Como é que é, como é que é? Ziquarte bia. Vamos, galera, fotinho. Vira, 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 vira. Não tem coragem. Vira, vira, vira. Ziquarte bia. Não tem coragem. Vira. Vamos virar Zopi. Vamos virar Zopi. Vamos ser melhor. Vamos virar Zopi. Zopi. Ê, ê, ê. Vamos virar Zopi. Vamos virar Zopi. Vira, 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 vira. Você é ou não é o Ramalho? Vai, Ramalho. Vira, 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 vira. Vai, 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 vai. O que é isso, meu irmão? Você é muito fraco, meu. Tira essa... Você é muito fraco, meu. Eu tentei. Dá licença aqui, ó. Aí, presta atenção. Você é moleque. Cerveja do Zico se bebe assim. Você disse que ia tomar outra metade. Alguém vai cair. Vem aqui esse boi. Ele tá muito emocionado. É marketing. É marketing. Eu não tenho a garganta profunda. É uma coisa... Galera, sabe quem são essas duas aqui? Vocês sabem quem são essas duas aqui? Surpresa, Thalita. Aparece, Thalita. Aparece, Thalita. Aparece, Thalita. Aparece, Thalita. Eu sou bastidor. Ah, não. Não. E aí, Paulinha? E aí, gente? Pô, você chegou o Zico que tava saindo, né, Paulinha? Se eu chegar, eu vi o carro dele indo embora. Mas eu dei mole. Eu cheguei duas horas atrasada. Então, assim... Pô, mas você teve... Pô, eu tinha uma desculpa melhor que a sua. Não, fala a sua desculpa. Agora é a sua desculpa. Eu tava no trabalho mais cedo. Passei em casa, tomei banho. Eu moro longe, né? Então, assim, peguei o garrafamento. Sabe onde é que eu tava? Onde? Eu tava em Bogotá. Eu vi você chegando, a sua luta, a sua briga pra chegar aqui. É. A companhia aérea me... Tem acesso. Mas eu vou ter que sair do trabalho pra sair em casa, tomar um banho. Aí é pra lá todo mundo. Paulinha, senhoras e senhores. Paulinha, 1895. Tá? Então, vamos fazer uma foto. Obrigado aí. Um grande abraço. Bom final de semana aí pra todos, tá? Obrigado. E aí, Galo, tá correndo pra ir lá ver o Neto jogar? É verdade, né? Começando, tem sempre que dar apoio. Competição legal, bem organizada. Tem de leite. Todos os times do Rio participam. E a gente tem sempre que dar uma força lá pro Felipe. Não, não vou te prender aqui, não. É o seguinte. Muitos inscritos aqui. Que isso, cara. É, a Thalita, a gente tem sempre que estar junto com o pessoal, né? Porque os caras fazem um esforço grande pra poder, né? Estar dentro do clube do Zinco Arte Bia. Eu acho que além da cerveja ter sido de agrado de todos, né? E a gente sabe que às vezes pra muitos pode ficar pesado. Então, a gente procura sempre fazer esses encontros, né? Meio com a galera. Ações, umas ações, né? Ações nesse sentido. Até mesmo ir lá entregar um dia, aparecer na casa lá do cara que assinou. Surpresa. Uma surpresa. Então, eu acho que vai ser... Tá sendo muito bacana. Então, a gente vai, semana que vem, gravar aqui uma série de ações pra fazer uma campanha melhor ainda. E devagarinho a gente vai chegando lá no nosso objetivo. Então, o cara que ainda não se inscreveu ou que já se inscreveu, a qualquer momento ele pode ser chamado. É isso aí. É isso aí. Zinco Arte Bia.com.br É isso aí, Zicão. Um abraço. Tchau. Tchau. E aí, Dérma. Fala, Pablo. Se todos os rubro-negros estivessem assim como os que estão aqui hoje, né? Com a satisfação enorme estar aqui no churrasco. O rubro-negros abraçando o rubro-negros, trocando ideia. É, é, é. Se quiser sempre assim, né, patrô? É. Mas nesse dia voltará, se Deus quiser. Mais rápido do que a gente pensa. E aí, foi boa viagem? Foi boa viagem. Tô cansado pra caramba. Mas como é que é, sair de Bogotá e vir direto aqui contra o Ciro? Porra, o calor, o calor do caramba, mas tudo pelo Zico, né, cara? Vale, vale a pena. Aí, ó. Vamos sortear esse kit aqui, ó. Daqui a pouco? Daqui a pouco. Não, a gente vai fazer a campanha Zico 1 milhão na cola pra chegar a 1 milhão de inscritos no canal. Então, esse kit vai ser sorteado lá. Se inscreva e curta o canal Zico 10 no YouTube. Zico ArtB! Então, é isso, galera. Muito obrigado. Lembrar vocês de utilizarem o cupom, né, cupom PAPA nas lojas espaçorubronego.com.br e loja.flamengo.com.br As lojas oficiais do Flamengo. Já tem o copo, ó, do Júlio César, né? Com aquele recado aqui, ó. Fui ali, ser feliz e já volto. Olha, ó. Fui ali, ser feliz e já volto. Inventado aí pela torcida do Flamengo. Bombou esse recado. E aqui, ó, tem até a foto dele pequenininho. Esse copo já tem nas lojas oficiais online. Tem também as novas camisas, a nova camisa pré-jogo, que é essa aqui, ó, que eles se aquecem no gramado. Então, é isso, tá, galera? Então, dê uma olhada lá no Instagram, o resultado de todos os sorteios. Já saiu tudo, todos os sorteios gratuitos foram feitos. A gente vai pensar nos próximos sorteios pra vocês. Muito obrigado por tudo. Se inscreve aí no canal, aciona a notificação no sininho, deixa aquele like maroto no vídeo. Saudações, Jubro Negras. Isso aqui é Flamengo. Valeu, mais tarde, 21 horas, com o Deco no canal Deco SRN. Já se inscreve lá e aguarde a nossa live.